Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. E pessoal, o primeiro link que estará na descrição será o da Binance, essa que é uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo. E usando o meu link, justamente, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Então você quer operar, usar grupos de sinais, rouba de operações e ainda não tem uma conta lá, o meu link aí se cadastra. Bom pessoal, o que está acontecendo? Pela primeira vez na história, o Departamento de Tesouro dos Estados Unidos colocou uma corretora de criptomoedas em sua lista negra de sanções. E o que isso significa? Isso significa que essa corretora não pode mais ser utilizada por cidadãos norte-americanos. Então, tais cidadãos ou tais empresas que insistam ou decidam abrir e utilizar os serviços dessa corretora, podem ser presos, de imediato tem multa e dependendo da situação o cara pode até ser preso. Ou empresas, os diretores, enfim, podem ser presos. A corretora é, o nome dela é Suex, tá? S-U-E-X.io.io É uma corretora russa, ela trabalha especificamente com o mercado OTC, que é o mercado de altos valores. Então, o que aconteceu? Houve uma parceria aí entre o mercado, entre a Shine Leases, que é uma plataforma de análises, traz vários resultados analíticos a respeito do mercado das criptomoedas. E eles trabalharam em parceria com o governo norte-americano e eles chegaram à conclusão de que essa corretora é muito utilizada por hackers que fazem aí sequestro de valores, aliás, sequestro de dados e pedem em troca valores. Então, aqui no Brasil, várias cidades do interior já sofreram com isso, hospitais. Como que funciona? Eles vão lá, criptografam todo o banco de dados de um determinado órgão, que eu já vi acontecendo isso aqui no estado de São Paulo, em prefeitura e hospital. Então, eles criptografam tudo, 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 tudo. Ninguém no hospital consegue usar login e senha, ninguém consegue acessar os computadores, fica tudo criptografado com uma senha de 100... A última que eu vi tinha 127 caracteres, né? Então, nem com força bruta você conseguiria romper um negócio desse, mesmo com o melhor computador que temos no mundo. Em troca, eles pedem resgate em criptomoedas. E isso sem falar em outros tipos de crime que acontecem por aí, que muitas vezes a gente nem fica sabendo, que o pagamento é através de criptomoedas. Pessoas que são hackeadas e não tem essa questão de sequestro de dados e tal, sem contar a possibilidade de, de repente, ter até sequestro de pessoas, né? Que também recebem pagamento em criptomoedas. Então, esses caras, eles trabalham ou com Bitcoin ou com Monero, normalmente são essas as duas moedas. E só pra vocês terem ideia de como tava o grau da coisa, cerca de 40% de todas as transações que aconteciam na plataforma estavam associadas a atos ilícitos. Então, não é questão, assim, de ter... Ah, um hacker usou a plataforma, um... Alguém que fez algo ilícito usou a plataforma pra lavar o dinheiro do crime. Não, 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 não. A gente tá falando de praticamente metade de todo o volume que tem lá é associado ao crime. Assim, pelo menos do que conseguiram identificar. Fora os outros 60% aí, né? Que é 40, né? Fora os outros 60%, que, né? Eles não... Não é que é certeza que não é de ação criminosa. É que não se sabe, né? Essa é a questão. Ou até pode ser uma quantidade interessante de transações idôneas, mas no fim das contas, Se você for ver, praticamente metade mesmo do que a corretora faz é baseada em bandidagem. Bom, e como essa corretora, ela trabalha com OTC, ou seja, só grandes valores e tudo mais, então ela realmente não é uma corretora muito conhecida. Eu não tinha ouvido falar dela antes desse caso aqui relacionado aos Estados Unidos. E pra você que quer saber mais informações a respeito do mercado financeiro, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações, deixe um like, um comentário e até mais.